Bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina de História dos Estados Unidos. Hoje o tema vai ser a respeito do New Deal. Dando continuidade, então, ao que nós vimos na aula passada, em que nós falamos a respeito da crise de 1929, na aula de hoje nós vamos abordar quais foram as saídas adotadas pelo governo dos Estados Unidos para tentar superar aquilo que começou como uma recessão e se tornou, a partir de 1932, numa grande depressão. Por conta disso, faremos uma abordagem a respeito do New Deal, tentando verificar quais suas principais características, mas tentando extrapolar também a própria interpretação sobre o fenômeno, percebendo também outras dimensões que o abarcam, como as questões relacionadas à cultura, à política e também aos debates historiográficos. Por conta disso, a aula de hoje estará fundamentada em dois textos. Na verdade, o capítulo da tese de doutorado do professor Flávio Limonsic, intitulada Os Inventores do New Deal, Estado e Sindicato nos Estados Unidos dos Anos de 1930. Na realidade, o texto do Limonsic vai ser a base para a aula de hoje. Porém, nós vamos incorporar também algumas observações feitas pela Tatiana Poge num artigo escrito para a revista Amplac, em 2008, que tem o sugestivo título de Os Opositores do New Deal. Uma coisa interessante que ela traz nesse artigo e que nós vamos incorporar à aula de hoje é a perspectiva de tentar se entender a crise de 29 não apenas como uma crise econômica, mas uma crise de hegemonia política dos principais grupos norte-americanos vinculados a uma tradição liberal de economia. Além disso, ao apresentar a existência de opositores ao New Deal, ela nos demonstra que o projeto apresentado pelo Franklin Delano Roosevelt esteve longe de ser uma unanimidade entre os norte-americanos, gerando ainda mais tensões num universo extremamente disputado, o que reforça ainda mais a sua leitura da crise de 29 como uma crise de hegemonia. Mas isso eu vou explicar, então, a partir de agora. Bom, na aula passada nós falamos bastante a respeito de bancos. Nessa aula nós vamos falar mais a respeito dos trabalhadores e das indústrias. Afinal de contas, a crise de 29 vai provocar uma verdadeira reestruturação e reorganização das formas como se dava o trabalho nos Estados Unidos, na relaboração da ideia dos sindicatos e também no papel que o Estado vai ter em relação à produção de empregos. Essa desestruturação de um modelo antigo de trabalho, mais formatado na relação entre o trabalhador e o empresário, vai abrir espaço para que muitas ideias vinculadas ao universo do socialismo sejam incorporadas por partes dos trabalhadores. O socialismo mesmo, a ideia do socialismo e, principalmente, o exemplo da União Soviética, vão ser tomados como exemplos positivos de como uma nação poderia desenvolver uma economia planificada. Aliás, essa é uma ideia que já vinha surgindo nos Estados Unidos desde o final da década de 1910, após o término da Primeira Guerra Mundial. Sendo assim, com a crise de 29, tais ideias se tornaram ainda mais fortes e ganharam espaço não apenas entre os trabalhadores, mas também entre intelectuais naquela época. De qualquer maneira, essa reorganização e o surgimento das ideias socialistas demonstram que, na realidade, o que a gente pode perceber é que a crise de 29 evidencia uma grande crise em torno de uma hegemonia das ideias liberais sobre a economia, mas também das políticas relacionadas ao Partido Republicano. A vitória de Franklin Delano Roosevelt, em 1932, se insere nesse contexto, uma vez que ele se apresenta como sendo o candidato que assume em seu discurso os limites do liberalismo. Por conta disso, durante a sua campanha, o Franklin Delano Roosevelt vai fazer uma série de críticas que vão englobar no mesmo pacote a crítica ao liberalismo e ao Partido Republicano. Muitas dessas críticas parecem não ter um certo fundamento. Por exemplo, a crítica que ele faz ao isolacionismo econômico protagonizado pelos republicanos. Isso não necessariamente é um dogma liberal. Da mesma forma que a política econômica adotada pelos republicanos teria favorecido ao surgimento de grandes monopólios, que os republicanos haviam manipulado a oferta de crédito e beneficiado o lucro das empresas às custas do bem comum. De certa forma, essa é uma interpretação sobre o liberalismo que vai se tornar bastante comum e que vigora até os dias de hoje. A ideia de que o liberalismo é um modelo econômico que valoriza apenas os ganhos das indústrias, do empresário e dos banqueiros. Então, diante das várias propostas que existiam no campo político norte-americano, principalmente a partir de 1929, a do Franklin Delano Roosevelt vai ser aquela que vai se consagrar como vencedora. Mas isso não quer dizer que ela vai eliminar a existência das outras. Por isso que, aos poucos, ela vai se convertendo em uma espécie de hegemonia que se sobrepõe às demais, porém sem eliminá-las completamente. Afinal de contas, a ideia de hegemonia preconizada pelo italiano Antonio Gramsci prevê que ela se dê não em sociedades autoritárias, mas em sociedades liberais, o que faz com que a disputa pela hegemonia, a disputa pelo controle dos mecanismos de hegemonia do Estado e também de propagação da hegemonia na sociedade privada e seja sempre em aberto. Então, por exemplo, as ideias socialistas, as ideias da social-democracia, de planificação da economia, já existiam na América, já a partir da década de 1910, como eu mencionei. Porém, é a crise hegemônica do liberalismo em 1929 que abre brechas para que novas ideias surjam. Então, nesse momento, nós temos o surgimento de um campo propício para disputas de ideias que, ao longo do tempo, vão conseguindo ganhar mais adeptos, mais pessoas que vão dialogar com os seus símbolos, com as suas ideias, ao ponto de que ela se converta em uma hegemonia. Então, assim como a crise de 1929 pode ser vista como uma crise da hegemonia do modelo liberal, o New Deal, e toda a década de 1930, pode ser visto como o momento de uma construção de uma nova hegemonia, a hegemonia do Franklin Delano Roosevelt, a hegemonia do Estado de Bem-Estar Social Rooseveltiano. Feitas essas considerações, é preciso agora que a gente parta para uma definição do que foi o New Deal. O New Deal pode ser entendido como um conjunto de políticas implementadas pelo Franklin Delano Roosevelt em resposta à Grande Depressão, que lançaram os fundamentos do Estado intervencionista e do poder sindical nos Estados Unidos. De maneira básica, apenas para introduzir o assunto, nós podemos dividir o New Deal em quatro dimensões. O primeiro deles diz respeito às reformas econômicas e às reformas no sistema econômico e à regulação dos setores da economia. A segunda dimensão está ligada às medidas emergenciais implementadas pelo governo de Roosevelt. A terceira diz respeito às transformações culturais implementadas pelo presidente. E o quarto diz respeito a um novo pacto que vai ser estabelecido entre o Estado e atores sociais que antes estavam alijados da esfera pública. Franklin Delano Roosevelt se elege em 1932, toma posse em março de 1933 e vai usar então essa força da sua eleição, o dos 100 primeiros dias, para implementar uma série de medidas e aprovação de leis junto ao Congresso para fazer um choque na economia dos Estados Unidos na tentativa de recuperá-la da Grande Depressão. A ideia é que tais reformas fossem capazes de sanear a economia e criar condições para a realização de uma poupança interna. Tais objetivos seriam atingidos por meio de três mecanismos. O salvamento do mercado financeiro, a regulação da produção agrícola e o resgate das hipotecas, ou seja, a dívida das famílias. Sendo assim, uma série de medidas e de leis foram aprovadas junto ao Congresso. Entre elas destacam-se as seguintes leis Agricultural Adjustment Act, o Civil Conservation Corp, o CCC, o Glass-Steagall Act e o National Industrial Recovery Act, o famoso NIDA, ou Naira. O Naira previa a implementação de novos códigos de competição em diversos setores supervisionados pelo Estado. Então, por exemplo, a suspensão da lei antitrust e a participação mais ampla do Estado em diversos setores que por ele podiam ser supervisionados, a garantia da livre organização e de reunião dos trabalhadores, a regulação da contratação coletiva, a implementação de salários mínimos e também de cargas máximas para o trabalho. E, por fim, o uso de 3,3 bilhões de dólares para a implementação de obras públicas. A ideia do Naira era estabilizar o setor industrial de maneira em que os empresários pudessem ter um tipo de negócio que fosse saudável, mas que, ao mesmo tempo, possibilitassem maiores ganhos de salários para os funcionários. Então, como maneira de se posicionar diante dessas relações trabalhistas e das relações entre empresários e trabalhadores, a Naira foi responsável por criar a National Recovery Administration, que tinha como objetivo coordenar novos padrões de produção, o preço e as condições de trabalho dentro das indústrias. Percebam como a ideia de recuperação da economia por meio do trabalho e a participação do Estado não se dá apenas de forma direta na contratação pelo governo de trabalhadores para obras públicas, mas também na geração de novos contratos e de novas condições para que esses trabalhadores fossem, de fato, absorvidos pela iniciativa privada. De maneira geral, tinha-se a ideia de que não poderia existir uma dependência desses trabalhadores dos trabalhos públicos. Agora, isso não quer dizer que não tenha sido criado nesse momento uma secretaria especial para o desenvolvimento do trabalho público. Ou seja, um dos braços da NRA, da National Recovery Administration, foi a criação de uma segunda secretaria chamada Public Work Administration, que tinha um montante de 3,3 bilhões de dólares que seriam destinados para a construção de escolas públicas, pontes, aeroportos, etc. Esse programa gerou empregos diretos para 4,4 milhões de norte-americanos. Outro escritório criado pela NRA foi o Federal Emergency Relief Administration, que garantiu o seguro desemprego a toda mão de obra afetada pela crise. Percebam que todas essas intervenções criadas pelo Estado têm a ideia de criar condições para que os trabalhadores pudessem superar a crise naquele momento, seja regulando o sistema de trabalho, seja por meio de geração de emprego, propriamente dito, ou então de seguridade social que fosse capaz de gerar algum tipo de renda para que esses trabalhadores pudessem ter pelo menos o que comer. No entanto, a intervenção do Estado nesse momento vai cruzar uma linha que para os Estados Unidos daquela época era uma grande novidade. Isso porque uma das medidas implementadas pelo Roosevelt foi a criação de uma empresa hidrelétrica no sul dos Estados Unidos. Mais especificamente, as barragens criadas no vale do rio Tennessee. A criação dessa hidrelétrica, na verdade, estava mais vinculada às suas barragens, uma vez que serviriam para a retenção de água numa zona que passava por um grande processo de desflorestamento. Atacando um elemento bastante curioso daquela época, que foi uma grande seca que levou a uma aridez completa do solo na região do centro-oeste americano, que vai, inclusive, ser chamado de Dust Bowl, o que seria algo semelhante a um caldeirão de poeira. Por meio da recuperação da mata naquela região, com a criação dessa hidrelétrica, previa-se também o oferecimento de energia barata para os fazendeiros que lá habitavam. Agora, por que isso é uma linha que se cruzou nos Estados Unidos? Porque, a partir desse momento, o Estado também vai ser um competidor das demais indústrias hidrelétricas. O que vai fazer, então, com que o setor energético nos Estados Unidos vai reagir com a ideia de que o Estado começava a ir longe demais. Além disso, entre todas as medidas já mencionadas, a que causou maior polêmica mesmo foi a maneira como o Estado encontrou para resolver o problema do trabalhador no campo. E não estou falando apenas do oferecimento da energia barata. Eu estou falando de um financiamento que foi criado para que trabalhadores tivessem acesso a recursos em troca de não mais produzirem. Exatamente isso. Os fazendeiros foram subsidiados pelo Estado para parar de plantar. Esse ato não apenas foi polêmico como ele vai ser considerado ilegal em 1936 pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Resumindo, então, o New Deal 1, a gente vai recorrer à ajuda do professor Flávio Limonsic que diz a seguinte frase. Do ponto de vista emergencial, o New Deal criou uma grande rede de assistência social materializada em agências e programas com o objetivo de proporcionar emprego e renda a milhões de americanos afetados pela depressão. Entre todos os programas criados nesse primeiro momento, já falei do mais polêmico, vou falar agora do mais popular, que é justamente o CCC, o Civilian Conservation Corp. Ele basicamente foi um programa que contratou jovens para que eles trabalhassem junto à construção civil visando a conservação de obras e prédios públicos. Então, eles pintavam escolas, reformavam cercas, mas também atuavam diretamente nos trabalhos vinculados ao solo para extinguir a erosão que se alastrou no centro-oeste norte-americano naquela época. Um dado curioso é que, para quem assistiu Interstellar, existe uma série de momentos do filme em que aparecem pessoas contando a respeito dos tempos em que existia uma grande tempestade de areia nos Estados Unidos e, naquele filme, parece que tem a ver com um momento de estagnação do planeta Terra. Enfim, faz parte do plot do filme. No entanto, aquelas declarações colhidas e que aparecem no filme são verdadeiras, são de pessoas reais que enfrentaram esse período de grande seca, tempestades de areia, na região centro-oeste dos Estados Unidos. Aqui tem informação! Bom, passados então os primeiros dias e a implementação de todas essas leis e de programas que eu mencionei aqui no New Deal 1, em 1934 nós viríamos a acontecer o New Deal 2. O New Deal 2 veio substituir algumas coisas que não deram muito certo no New Deal 1, principalmente na questão da regulamentação do trabalho, mas também tinha um foco um pouco diferente do que foi o primeiro. Ele está mais focado na segurança econômica do que propriamente na reconstrução. Ou seja, toda essa dimensão da obra pública, do estado interventor, junto ao trabalho em prédios públicos, isso vai ficar um pouco de lado. A ideia agora é tentar, de fato, atacar o problema dos salários. Para isso, nesse momento, se destacam duas leis bastante importantes. A National Labor Relations Act, que vai ser conhecida como Wagner Act, e a Social Security Act. O Wagner Act tem esse nome por conta do senador que foi responsável por redigir tal lei, que se chamava Robert Wagner. E ela veio para tentar resolver um problema que a Naira não conseguiu resolver, que era estabelecer medidas mais concretas de intermediação das relações de trabalho entre funcionários e empresários. Na verdade, algumas regras criadas pela própria Naira foram questionadas pelas próprias entidades de classe, entre elas a mais famosa naquele momento, que era a American Federation of Labor, a AFL. Um dos problemas da Naira foi que os trabalhadores autônomos tiveram liberdade para criar os seus próprios sindicatos. Esses novos sindicatos fossem cooptados pelos próprios empresários, que indicavam os sujeitos que seriam os responsáveis por fundar tais associações. E aí, quando os trabalhadores fundavam as suas próprias associações, independente dos empresários, o que acontecia é que muitos empresários se recusavam a negociar diretamente com essas e preferiam negociar com aquelas que eles tinham ajudado a formar. Diante desse impasse é que vai ser criada, então, essa National Labor Board, resultante diretamente da Wagner Act. Essa National Labor Board é uma espécie de comissão que seria formada por três representantes das indústrias, três representantes dos sindicatos, mais o senador Robert Wagner, que seria, então, o intermediador entre essas duas classes. Aparece, então, aí o Estado, de maneira mais formal, como um intermediador, de fato, das relações de trabalho. É verdade que a Wagner Act e a própria criação da National Labor Board teve pouco peso jurídico efetivo. No entanto, como ela garantia o direito do trabalhador à sindicalização e o direito à manifestação, o que se viu foi que nós temos, por parte do Estado, uma carta branca para que o trabalhador pudesse se mobilizar. Não por menos, já em 1934, nós vamos ver o acontecimento de duas mil greves se espalhando pelos Estados Unidos. Além disso, vão pipocar o surgimento de novos sindicatos que, aos poucos, vão se transformando em grandes congressos de sindicatos e que vão se opor à AFL, que era, até então, a associação de classe mais famosa dos Estados Unidos, mas que, para muitos, jogava muito mais a favor dos empresários do que dos próprios trabalhadores. Esses congressos que vão reunir várias entidades de classes vão ser chamados de CIO. Eu mencionei que o Wagner Act foi uma das leis importantes do segundo New Deal, mas que existe uma outra importante, que é a do Seguro Social, que foi aprovada no ano seguinte, em 1935. De certa maneira, a aprovação do Social Security Act vai completar a base de sustentação de medidas de seguridade social para aquele momento que, no New Deal 1, estava restrito ao seguro-desemprego. Neste momento, então, vai surgir a noção de previdência social e aposentadoria, proteção e assistência financeira às crianças desamparadas, auxílio financeiro aos deficientes, suporte aos estados e aos condados para a manutenção do seguro público de saúde e a implementação de impostos deduzidos em fonte para a manutenção de tais programas. Ou seja, o New Deal está inserido neste momento da história mundial em que as relações de trabalho estão sendo renegociadas. Então, a gente pode guardar certas similitudes com o que foi feito na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, até mesmo no Brasil, com a criação da CLT. É um momento em que o Estado entra para reembaralhar as cartas e propor novas leis nas relações entre trabalhadores e empregadores ao redor do mundo. Então, a intervenção do Estado na economia não está apenas relacionada à questão das obras públicas ou do trabalho direto gerado pelo Estado, mas na recomposição, na reorganização das relações de trabalho e também na criação de instrumentos que gerassem uma rede de seguridade social aos trabalhadores em momentos em que o trabalho deixasse de ser uma opção. É bem verdade que muitas dessas leis criadas na época do New Deal não vão prosperar nos Estados Unidos. A ideia, por exemplo, de um sistema público de saúde aos moldes do SUS vai tentar ser implementado neste momento, mas vai ser substituído depois, na década de 1960. Quando nós formos falar sobre o Lyndon Johnson, nós vamos falar a respeito disso. Além disso, existe muita discussão a respeito de quão eficiente o New Deal foi para a recuperação dos Estados Unidos. É evidente que os Estados Unidos saem de uma grande depressão que ele viu acontecer já a partir de 1932, claramente, quando os empregos atingem quase 25% da população. No entanto, ao longo de toda a década de 30, os empregos jamais desceram para baixo das duas casas de porcentagem. Chegaram ali em torno de 12% no máximo. Ou seja, o New Deal, propriamente dito, não conseguiu restabelecer para os Estados Unidos um modelo de desenvolvimento econômico e ganhos que foram vistos anteriores ao próprio New Deal. Isso só vai acontecer, de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950. Ou seja, em 1950, de fato, os Estados Unidos vão retomar ao nível de atividade econômica que ele tinha pré-1929. Para muitos, como, por exemplo, o economista Thomas Sowell, o grande responsável pela retomada econômica dos Estados Unidos não foi o New Deal, mas sim a Segunda Guerra Mundial. Mas esse é um assunto para outra oportunidade. Já falei aqui da possibilidade de entendermos a crise de 1929 como uma crise de hegemonia e o New Deal como um momento de construção de uma nova hegemonia, a hegemonia russiveltiana. Já falei aqui sobre os elementos que compõem o New Deal em suas frentes de atuação legais e na proposição de programas e ações políticas. Agora eu quero falar um pouco sobre os elementos constitutivos do New Deal. Como eu mencionei há pouco, o New Deal não pode ser visto como algo despregado da experiência mundial de rearticulação do mundo, dos trabalhos, de uma sociedade urbana que vinha se tornando cada vez mais evidente a partir da década de 30. Então, de certa maneira, várias ideias que contemplavam a dimensão do trabalhador, como o socialismo, mas também a social-democracia, já vinham sendo discutidas nos Estados Unidos. O New Deal guarda um diálogo, por exemplo, com a social-democracia europeia. E também vai ser um grande inspirador para as ideias do John Maynard Keynes, que virão na Inglaterra em 1936. O que essas várias correntes têm em comum é essa visão de que o Estado pode participar mais ativamente da economia, fazendo com que os ciclos de crise do capitalismo fossem evitados ou, então, fossem superados por meio de medidas anticíclicas. A ideia, então, era que o Estado funcionasse como uma espécie de provedor de condições mínimas para a sobrevivência da população mais pobre, principalmente em momentos de crise. Por outro lado, a oferta de serviços públicos gratuitos gerava mais espaço na renda do trabalhador, o que permitia com que ele tivesse um salário que possibilitasse um maior poder de compra, o que, por consequência, geraria um aumento do consumo. No entanto, diferente do que foi, por exemplo, a social-democracia alemã, o New Deal não representou um caminho reformista que mirava atingir o comunismo. Ou, então, que o marxismo fosse uma das correntes teóricas que dessem sustentação ao New Deal. O que foi uma crítica que existiu na época, inclusive. A ideia de que o New Deal era socialista. Evidentemente que, para além dessas influências que o New Deal dialogou, nós não podemos nos esquecer que ele tem direta relação com o movimento progressista norte-americano que existiu entre 1890 e 1918, que nós já comentamos aqui. Aquele movimento capitaneado por Theodore Roosevelt, depois pelo William Taft e também pelo Woodrow Wilson, que representam os presidentes progressistas que visavam a maior intervenção do Estado na economia, com regulações de leis antitruche, entre outras coisas. De certa forma, tais ideias já estavam presentes no imaginário político norte-americano desde esse momento. E o New Deal, então, representaria uma retomada de tais referências com uma nova roupagem. O interessante é que toda essa onda de participação do Estado na economia, provendo seguridade social por parte do governo dos Estados Unidos, representado pelo Franklin Delano Roosevelt, vai gerar toda uma visão positiva em torno do Estado, do presidente e até mesmo dos sindicatos entre os norte-americanos. É possível dizer que nesse período existe um verdadeiro culto ao presidente, com a vinculação de suas imagens em prédios públicos, escolas, por meio de quadros ou também de retratos. Até mesmo dentro de sindicatos, a imagem do Roosevelt vai aparecer estampada. Por falar em sindicatos, eles também passam a ser vistos como algo bom, uma vez que eles passaram a ser vistos como aquelas entidades que protegeriam os trabalhadores dos empresários. Agora, se vocês se lembrarem da última dimensão que eu mencionei, que é possível que a gente divida o New Deal, aquela do novo pacto entre o Estado e setores sociais que antes estavam alijados da esfera pública, é interessante a gente analisar como o New Deal também teve políticas para tentar incorporar esses setores à ideia do Estado, à ideia de cidadania e de participação na vida pública. Estou falando, por exemplo, de setores como afro-americanos, imigrantes, judeus e mulheres. E uma das formas que se encontrou para fazer isso foi por meio do emprego do setor artístico. Uma das grandes características do New Deal, inclusive que eu não mencionei anteriormente, é que muitos dos trabalhadores que foram contratados pelo serviço público também eram artistas, fotógrafos, pintores, desenhistas, cineastas. E eles foram contratados, muitos para fazer propaganda para o Estado, para fazer a remodelação de prédios públicos, ou então fazer campanhas de fotografias que relatavam o esforço do presidente, até mesmo capturavam por meio das suas lentes o esforço do trabalhador americano e todo o suor que ele dedicava para a recuperação da economia. Isso fez com que uma das características do New Deal é uma reconfiguração estética dos Estados Unidos, principalmente nos seus organismos públicos. Então, em algumas repartições públicas, como correios, por exemplo, e escolas, vai ser comum a gente encontrar referências ao muralismo mexicano que vai retratar figuras de trabalhadores coletivos, mas também de pessoas simples, do homem do campo, da mulher trabalhadora, do negro, do indígena. Além disso, essa incorporação desses setores antes alijados da esfera pública vai se dar também por meio da contratação de pessoas ligadas a esses grupos para ocupar cargos dentro da estrutura pública administrativa do Estado. Esse é um movimento mais simbólico do que efetivo. Nenhum vai ter um cargo de grande destaque, porém, isso vai demonstrar uma maior disposição do Estado em contar com essas pessoas na construção de seu aparelho burocrático. No caso das mulheres, isso fica bastante evidente. Ao mesmo tempo que a Eleanor Roosevelt vai assumir um papel de protagonismo na época do New Deal, principalmente no que diz respeito às relações diplomáticas, por outro lado, não vai ter nenhuma agenda que vai discutir questões como igualdade de gênero por meio do New Deal. Esses assuntos mal resolvidos pelo New Deal vão voltar a explodir lá na década de 60 com o movimento do Civil Rights. De qualquer maneira, todo o esforço, pelo menos estético ou simbólico, que foi feito durante o New Deal para incorporar essas massas à esfera pública deram resultados diretos para o Partido Democrata. É nesse momento, por exemplo, que o Partido Democrata começa a construir a sua imagem junto ao público afro-americano, que até aquele momento votava no Partido Republicano, uma vez que o Partido Republicano era o partido do Abraham Lincoln, que foi quem deu a liberdade aos escravos. Entre todos os grupos étnicos, os que tiveram maior acesso ao Estado e que tiveram maior participação efetiva durante o New Deal foram os judeus, o que fez com que uma parte bastante preconceituosa dos Estados Unidos, e vou falar um pouco sobre ela daqui a pouco, chamassem o New Deal de Judeo, fazendo uma alusão aos judeus. O autor do texto, Flávio Limonsi, que vai mencionar, inclusive, uma maior participação dos judeus dentro do próprio Partido Democrata, o que fez com que, então, maiores leis fossem criadas para a proteção de judeus contra ataques antissemitas. Agora, um último ponto que é importante a gente falar dessa nova relação do Estado com grupos antes alijados é justamente o empresariado, porque uma visão geral que se tem do New Deal é que ele coloca o Estado contra as empresas, e, na verdade, ele coloca o Estado contra determinadas empresas dentro de uma determinada linha de produção. O Estado também vai ser benéfico para novas empresas que surgiam naquele momento, principalmente ligadas a setores de inovação tecnológica. Como bem menciona o Flávio Limonsi, e abro aspas para ele, umas grandes empresas que utilizavam tecnologias de capital intensivas, as de varejo voltadas para a comercialização de produtos para o mercado interno, e as do setor financeiro, interessados todos na constituição de um mercado de massas e na expansão do mercado internacional. Sem o apoio desse segmento empresarial, o New Deal dificilmente teria reunido recursos políticos suficientes para fazer frente à oposição patronal. De certa forma, então, a briga do Franklin Delano Roosevelt é com os antigos trabalhos monopolistas, principalmente representados pela indústria do automóvel. Não por menos o Henry Ford, o criador da automotiva Ford, será um dos grandes inimigos do New Deal e do Franklin Delano Roosevelt neste período. E dentre as transformações que o New Deal provocou na esfera da cultura e da organização da sociedade civil, é preciso que a gente mencione um último elemento que o Flávio Limonsi que nos traz no seguinte parágrafo. A ação do Estado na provisão social contribuiu para importantes transformações na cultura política norte-americana em uma cultura fortemente marcada pela tradição da liberdade negativa, na defesa do indivíduo contra a ação do Estado, nos moldes de tradição legal vitoriana. O New Deal veio afirmar que os problemas então enfrentados pelos americanos, ao contrário do que muitos deles próprios acreditavam, resultavam menos das suas limitações individuais do que da ordem econômica e social vigente, cabendo, portanto, ao Estado provê-los, ao menos em parte, de suas necessidades básicas. Ou seja, o New Deal vai colocar em xeque a visão do self-made man. Vai colocar em xeque a visão de que as liberdades individuais deveriam se sobrepor à igualdade coletiva. Ou melhor, de que uma liberdade somente seria possível de ser atingida se todos tivessem condições iguais de partida. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o próprio ideal de liberalismo vai ser reformulado nesse momento, dizendo que um liberalismo, de fato, só é possível se as pessoas tiverem acesso a condições iguais de vida. E é dessa forma que o liberalismo americano vai ganhar essa particularidade. O liberal nos Estados Unidos, o chamado liberal, é o sujeito progressista. O partido democrata é o partido que se chama de liberal, enquanto o partido republicano é o partido que se chama de conservative. Ou seja, ser os conservadores e os liberais. Só que esses liberais, dentro de uma concepção de igualdade como geradora de liberdade. O interessante é que, se a gente entende o New Deal como a construção de uma nova hegemonia, nós podemos dizer que é a partir dos elementos, dos símbolos, dos conceitos que essa nova ideologia traz, é que a população, os movimentos políticos, a sociedade de maneira geral vai passar a dialogar com esses elementos que ela vai passar a construir a sua própria visão de mundo. E, por conta disso, o Estado passa a ser naturalizado como uma figura que não é mais vista como um intruso nas relações entre a sociedade privada e a sociedade civil, mas que ganha um espaço de legitimidade, de naturalização, como um grande mediador de tais relações. Não por menos, depois do New Deal, em nenhum momento da história norte-americana e, quiçá do mundo, nós vamos nos perguntar novamente se o Estado deve ou não intervir na economia e na sociedade, mas o quanto ele deve intervir. Agora, toda hegemonia é construída num espaço de debate, num espaço de contradição. Uma hegemonia, justamente por se desenvolver em espaços democráticos e sociedades liberais, ela jamais anula por completo a existência de uma oposição. Ou de outras ideias que, até mesmo, permeiam essa hegemonia e acabam levando, às vezes, ela mais pra um lado do que pro outro. Então, é importante a gente mencionar que o que deixa bastante evidente isso é que o New Deal sofreu uma dura oposição, principalmente de setores conservadores e reacionários. Uma das críticas, por exemplo, está justamente nessa visão liberal de economia que dizia que o New Deal ia aumentar os gastos públicos, aumentar o déficit público e também iria ocupar o espaço que antes pertenciam às entidades filantrópicas. Nos Estados Unidos, a filantropia tem um espaço bastante grande na própria cultura organizacional daquele povo. Nesse sentido, o Estado se apresentando como promotor de políticas públicas, distribuição de alimento e seguridade social, era uma forma de prejudicar essa característica da própria cultura norte-americana. Para alguns mais radicais, o New Deal era visto como o caminho, a porta aberta para o comunismo. Já o Partido Republicano, de maneira oficial, não apenas os simpatizantes, mas os políticos do Partido Republicano, diziam que a estratégia do Roosevelt era um pouco estranha. Segundo eles, na realidade, o que estava acontecendo era a utilização de recursos públicos para financiar apenas membros do Partido Democrata em regiões mais afastadas do país. Era por meio da utilização de verbas públicas destinadas a políticos do Partido Democrata que o Roosevelt criava condições para que seu partido se transformasse numa grande força política naquele momento. Essa resistência ao New Deal se deu também vinculado às instituições. A Suprema Corte Norte-Americana vai se pôr contra várias medidas adotadas na época do New Deal. Além disso, os políticos do Sul dos Estados Unidos, do Partido Democrata, também foram alguns dos opositores do New Deal naquele momento. Principalmente por conta dessas políticas de maior inclusão cultural e étnica do Estado colocando a pessoas de origem afro-americanas na burocracia do Estado. Isso não quer dizer que o Roosevelt perdeu o apoio de todo o Partido Democrata do Sul. Sem eles seria impossível que as suas leis passassem no Congresso. Mas o que a gente percebe é que houve sim o surgimento de uma insatisfação dentro do próprio Partido Democrata, uma vez que o Partido Democrata, até aquele momento, era marcado justamente por ser o Partido do Sul, um partido mais tradicionalista, mais conservador, que defendia as ideias aristocratas. Ou seja, o próprio surgimento do Roosevelt dentro do Partido Democrata representa uma reformulação do partido e de suas ideias basilares, que vai a partir de então se transformar num partido liberal e não mais nesse partido conservador sulista. É claro que esse apoio que vinha do Sul foi garantido muito por conta das obras, principalmente aquelas que visaram atacar a erosão dos estados da região do Dust Bowl, como eu mencionei pra vocês, mas, por outro lado, gerou uma espécie de atrito. O que vai fazer com que, aos poucos, o voto do Partido Democrata começasse a migrar para o Norte e os votos do Partido Conservador para o Sul. Além do Partido Republicano, além dos conservadores, além da Suprema Corte, evidentemente que outros grupos que foram opositores ao New Deal foram as grandes indústrias, como eu mencionei pra vocês, as monopolistas. Eu mencionei especificamente a indústria automobilística, mas junto a ela se juntam a indústria do aço, a indústria têxtil, a indústria do calçado e os pequenos comerciantes, que foram os mais atingidos pelo sindicalismo. E, por fim, entre os opositores do New Deal, eu não posso deixar de destacar o fascismo. Exatamente, e ele vai se disseminar principalmente entre as camadas mais populares. Em torno de 100 instituições vão ser criadas naquele momento que vão ter alguma afinidade ao fascismo. Além disso, o reflorescimento de antigas instituições, como a Ku Klux Klan. Outra instituição que surge naquele momento, de caráter menos violento, mas também fascista, é a American Silver Shirts, vinculado às correntes protestantes do Sul. E, por fim, várias comunidades alemãs, bastante identificadas, então, com o nazismo, vão formar esse terceiro eixo de instituições fascistas que vão ganhar força naquele momento, principalmente entre as camadas mais populares, como eu mencionei. A chamada German-American Bund, que eram contra a existência de uma cultura comunista americana, financiada por judeus, que permitia a difusão de uma ideia de que a América era um caldeirão de raças. O que se opunha à visão deles de que a raça ariana era uma raça superior. Para finalizar, é importante a gente fazer um último destaque que diz respeito à historiografia. E, nesse ponto, é interessante que nós temos uma discussão da historiografia dentro do próprio campo progressista. Existe uma linha mais liberal, como eu mencionei, mais progressista, que enxerga no New Deal justamente esse momento de reembarilhamento das cartas e a construção de regras mais justas dentro da organização da sociedade, das relações de trabalho. Mas, por outro lado, a partir da década de 1960, vai se produzir, dentro da historiografia, uma revisão do que foi o New Deal, ou melhor, do que ele não foi. Porque essa historiografia, ainda mais à esquerda, mais vinculada ao marxismo, que vai revisar, por exemplo, a teoria da fronteira, que vai revisar, por exemplo, os resultados da guerra civil, também vai se prestar a analisar os efeitos do New Deal. E, para ela, o New Deal foi um momento em que a revolução foi, justamente, cancelada. E qualquer possibilidade de radicalização e de maiores ganhos para os trabalhadores foram anuladas por meio da implementação de um Estado que, apesar de ter um discurso trabalhista, na realidade, funcionou para preservar o capitalismo. É claro que essa discussão é bem mais ampla do que isso, mas eu gostaria apenas de pontuar aqui para vocês, para que vocês saibam da existência dessa discussão e de como ela se insere nesse fenômeno de reestruturação da própria historiografia da década de 60, que eu já mencionei várias vezes aqui durante o nosso curso. Dito tudo isso, espero que a aula não tenha ficado gigantesca, mas espero também que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esse momento extremamente importante da história dos Estados Unidos, que é o New Deal. Afinal de contas, o Franklin Delano Roosevelt vai entrar para a história como um dos presidentes mais importantes ao lado de Abraham Lincoln, adorado pelos democratas e muito odiado principalmente pelos libertários nos Estados Unidos. Segundo eles, o Franklin Delano Roosevelt não foi outra coisa senão um grande ditador. Eu, pelo meu lado, acho que tem um pouco de populismo não empregado para a análise do Franklin Delano Roosevelt, mas isso é um assunto para outra oportunidade. Por enquanto eu termino por aqui e volto na semana que vem para falarmos sobre o momento em que a hegemonia russeveltiana começa a entrar em declínio e eu estou falando dos civil rights da década de 60. Por hoje é só, até mais, tchau, tchau.